Vocês irão ver com detalhes aqui nesse vídeo os novos depoimentos do MC VK e do Jonatas, os dois amigos que estavam no quarto do MC Kevin, que já prestaram depoimento à polícia e desta vez tiveram que prestar novos depoimentos, porque a garota de programa, Bianca Domingues, prestou um depoimento afirmando que o VK era culpado pela morte do Kevin e que o Jonatas também tinha lá sua parcela de culpa, porque segundo ela, o VK teria assustado o Kevin junto com o Jonatas, dizendo que a Deolane estava na porta e que por isso o Kevin teria pulado e que antes disso o VK teria brigado com o Kevin e que propositalmente ele não ajudou o Kevin quando ele estava pendurado na varanda. Ou seja, segundo a Bianca Domingues, o MC VK teria cometido um crime que se caracteriza como homicídio de dolo eventual, que é você ver a pessoa morrendo e não ajudar propositalmente, confirmando a versão de uma nova testemunha que estava vendo tudo de um prédio vizinho, que era o cantor Jimmy Jr., um vizinho português que estava ali também viajando no Rio de Janeiro. Enfim, são duas versões. E aí a polícia obviamente chamou novamente o VK e o Jonatas para depuserem sobre esses fatos, porque agora eles são suspeitos do crime contra o MC Kevin. E então eles depuseram e eu vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês, mas antes de tudo eu queria deixar claro que eu vou estar acompanhando esse caso do Kevin do começo ao fim. Eu comecei a acompanhar esse caso e não vou largá-lo no meio, tá? Eu vou continuar acompanhando até o final e mesmo que não tenha repercussão nos vídeos, eu vou continuar acompanhando porque aqui eu só paro de acompanhar o caso quando aparecer ali um inquérito finalizado. Quando a polícia finalizar o inquérito, aí eu paro de acompanhar o caso. Mas enquanto isso o inquérito continua aberto e a polícia ainda não sabe o que aconteceu. Por este motivo que VK e Jonatas foram depor, porque tem caroço nesse angu. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos que eu trouxer aqui. E bom pessoal, nos novos depoimentos que tanto o VK quanto o Jonatas deram à 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, eles contrariaram a versão da garota de programa Bianca Domingues. Inclusive, o Jonatas disse que a Bianca está mentindo para ter mídia e para ganhar engajamento no seu perfil verificado no Instagram. Porque segundo ele, o perfil dela tem poucos seguidores. Enfim pessoal, e aí o que disse o MC VK? Bom, os depoimentos deles são um pouco contraditórios um do outro, tá? Por isso que preocupam um pouco, mas vamos lá. O VK disse que tudo surgiu ali na praia, né? Que ele começou a cantar a garota de programa, mas que não sabia que ela era a garota de programa e que logo depois foi para a suíte com ela. Só que indo para a suíte, quem acompanhou ele foi tanto o Kevin quanto o segurança do Kevin. Os dois acompanharam o VK para participarem da relação. Na verdade, o segurança só estava acompanhando, tá gente? Quem ia participar era o Kevin e o VK. Chegando na suíte, segundo o que o VK conta, tá pessoal? Aí a moça começou uma relação oral no Kevin, tá certo? Nisso, o que aconteceu? O Jonatas entrou no quarto, segundo o que o VK relatou. Aí o Jonatas entra no quarto e o Kevin pede um preservativo. Aí o Jonatas teria saído para comprar o preservativo, segundo o que o VK contou, e depois voltado ao quarto. Porém, segundo o que o Jonatas contou, ele continuou no quarto e não se lembra se comprou ou não o preservativo. Tanto que o Jonatas começou a causar dentro do quarto. O Jonatas entrou no banheiro, ligou o chuveiro, começou a bater na porta, tentando chamar a atenção da Bianca. E isso na versão do próprio Jonatas, tá? E depois disso, ele se escondeu atrás da cortina, porém, entrou ali uma frecha de luz e o Kevin viu ele, começou a brigar com ele. Nisso, o Jonatas conta que teria abandonado o quarto, tá certo, pessoal? Bom, teria rolado ali uma discussão e tudo mais, e acabou por ali a história do Jonatas. Mas, a Bianca Domingues disse que o Jonatas ajudou a assustar o Kevin, dizendo que a Deolane estava chegando. Enfim, vamos para a parte do VK. No depoimento, o VK conta que após o Jonatas ser saído, o Kevin já estava um pouco irritado. E aí, o VK entrou no banheiro, segundo o que ele conta, tá, pessoal? A Bianca diz que ele não entrou no banheiro, coisa nenhuma. E aí, o VK teria entrado no banheiro e visto algumas mensagens no celular. Nisso que ele viu algumas mensagens no celular, alguns amigos estavam alertando ele que a Deolane estava procurando o Kevin. Que a Deolane estava atrás do Kevin. Bom, ele, que teria ficado preocupado com essa situação, foi contar ao Kevin sobre isso. O VK conta que foi relatar ao Kevin. Ó, Kevin, a Deolane está atrás de você. Estão falando aqui no celular. Estou te alertando, certo? Só que nesse momento, o VK relata à polícia que o Kevin não esboçou nenhuma reação. Que não se importou com a Deolane estar atrás dele. E nisso, ele teria levado a Bianca Domingues para a varanda, dizendo as seguintes palavras. Vou te amassar, vem cá. Vem cá, meu bebê. Vou te dar uma amassada. E então, o VK, segundo o que ele relata, teria ido ao banheiro e tomado banho. Tomando banho, ele voltou e viu somente um vulto na sacada. E nisso, o Kevin teria caído. Enfim, então o VK relata que a modelo... A modelo não, eu não gosto de falar modelo, né? A Bianca Domingues, a Garotter Programa, não esboçou nenhuma reação quando o Kevin caiu e permaneceu imóvel ali. E aí, ele desceu, o VK desceu rapidamente para prestar socorro ao Kevin. Enfim, pessoal, então esse é o novo depoimento do MCVK. Ele conta que estava no banheiro, tomando banho, enquanto o Kevin caiu. Mas não faz muito sentido essa história, porque antes ele havia contado para o Kevin que a Deolane estava atrás dele e o Kevin não teria esboçado nenhuma reação nenhuma. Ou seja, se o Kevin não esboçou reação nenhuma com a Deolane atrás dele, por que que tempos depois, com o VK lá tomando banho, ele se assustou e decidiu pular a varanda porque achou que a Deolane estava atrás dele? Então, eu não confio muito no depoimento do VK. Eu acho que assim, não é porque a menina é garota de programa, a Bianca Domingues, que ela está falando mentira. E tem uma nova testemunha também, que era um vizinho lá, que confirma a versão dela. É óbvio que na versão da Bianca Domingues e do vizinho, o VK teria cometido homicídio de dolo eventual, teria deixado o Kevin cair propositalmente por conta de uma briga que eles tiveram antes. Ou seja, é óbvio que ele vai negar essa versão, né pessoal? É óbvio que ele vai apresentar outra versão. Segundo algumas informações, o delegado teria pressionado muito o VK para fazer ele entrar em contradições. O delegado teria aplicado um verdadeiro castigo ali no depoimento do VK mesmo, pressionando ele para que ele caísse em contradição. Até o momento, não temos um pronunciamento do delegado em relação a isso. Mas parece que ele pressionou muito o VK e pode ser que ele tenha conseguido alguma coisa que ainda não foi divulgada, tá pessoal? Mas eu vou trazer aqui para vocês todas as novas informações. E como eu disse, eu só paro com esse caso quando o inquérito for finalizado. Bom, não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba MarqueávelOficial e além do mais, para continuar acompanhando o caso Kevin, clica no gostei, se inscreve e toque na sineta. Até a próxima, meus amigos. E tchau!